Oiê, me chamo Karen e hoje eu vou preparar para vocês uma receita super simples, que é um muffin. É uma receita da nossa chefe Wanda Erig, do tema Saúde do Fígado, da Clínica Einstein. Eu vou começar preparando o recheio do muffin. É super simples, você inclusive pode alterar alguns ingredientes. Aqui a gente vai usar folhas de rúcula, mas você pode colocar espinafre e agrião, fica super gostoso também. Vou colocar a nossa cebola, vou esperar ela ficar translúcida. Vou acrescentar o alho. A abobrinha. Ela vai soltar um pouquinho de água, então o fogo está um pouco alto, justamente para não soltar tanta água. E agora eu vou acrescentar o pimentão. Pode ser o pimentão amarelo, pode ser o verde, eu optei pelo vermelho para dar um contraste de cor na nossa preparação. Então fica bem bonitinho depois de pronto, ver os pontinhos do pimentão, da abobrinha, fica bem legal. E agora por último eu vou acrescentar as folhas de rúcula. Ela vai murchar, não precisa nem picar, pode ser as folhas mesmo. E prontinho, o recheio já está ok. Agora a gente vai deixar ele aqui esfriando, enquanto eu vou bater os ovos. Agora eu vou quebrar dois ovos. E a gente sempre quebra em um bowl separado, porque se tiver algum estragado, a gente não estraga toda a preparação. E aqui com o garfo mesmo, a gente vai mexer. Não precisa espumar, não precisa nem usar a batedeira. Eu vou colocar só um pouquinho de sal. E agora a gente vai misturar. Aqui eu já untei com óleo de coco, você pode untar com azeite também. E você pode fazer numa forma inteira. Só que ele murcha um pouquinho, então individual fica mais fácil pra conseguir tirar. Não enche muito, porque ele vai crescer um pouco e aí pode acabar derramando. E agora eu vou levar ao nosso forno, ele já está pré-aquecido. Demora em torno de 10 a 15 minutos. Então aqui ele já assou o tempo suficiente. Pra vocês saberem, vocês podem fazer o teste do palito. Coloca o palito. Se sair limpinho, tá ok. Evita só dos primeiros 7 minutos abrir o forno, porque é o tempo que ele está inflando, pra ele não murchar. Mas depois de 7 minutos, vocês podem fazer o teste do palitinho. Prontinho! É uma receita super rápido, simples de fazer pro lanchinho da tarde, de acompanhamento no almoço. Façam a receita, marquem o Tá Na Mesa. Espero que vocês gostem!